Tem um embrólio instalado em Brasília para garantir o valor de R$ 600 no pagamento do benefício Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família no ano que vem. Vamos, Brasília, então? Túlio Amancio vai contar para a gente. Ô, Túlio, como é que faz para fechar essa conta, meu amigo? Boa tarde. Essa é a questão. Qual vai ser a estratégia utilizada? Boa tarde a você, Diego. Boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui no Band News TV. E além das estratégias, está em jogo também a aliança com quem o novo governo vai acabar fechando essa aliança e tem um Estado que é importante demais para isso, ou melhor, uma briga estadual importante demais para isso. Estou falando de Alagoas e esses dois oponentes são Arthur Lira, o atual presidente da Câmara, e Renan Calheiros, senador por Alagoas, que saiu vitorioso. O candidato que Renan Calheiros apostava, apoiava, venceu o candidato de Arthur Lira. E os dois são velhos inimigos nesta disputa regional. E essa disputa também foi trazida aqui para Brasília. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que para o novo governo conseguir bancar o Auxílio Brasil de R$ 600, manter esses R$ 200 a mais no auxílio, está sendo estudado duas alternativas. Uma delas tem que negociar com Arthur Lira, que é uma PEC, onde o valor será definido até terça-feira, esse valor será apresentado e essa PEC tem que tramitar na Câmara e no Senado, ou em outra ordem, no Senado e na Câmara, isso ainda não foi definido como que vai ocorrer, mas é uma forma que tem de manter o Auxílio Brasil, aprovando uma PEC, que é uma autorização para o governo tirar o custo desse auxílio do teto de gastos. É importante a gente frisar isso. A ideia não é extrapolar o teto, é tirar esse custo do teto. É uma manobra fiscal, mais ou menos como o governo Bolsonaro fez na PEC que recebeu o nome de kamikaze. Só que o que pega nisso é que Renan Calheiros, que é aliado de Lula, ele é contrário a essa negociação de Lira, negociação com Lira, porque nos bastidores está sendo cogitada a hipótese de Lira, ele pedir, claro, algo em troca para viabilizar essa aprovação da PEC. Esse algo em troca poderia ser a manutenção do orçamento secreto, algo que Lula disse que vai acabar ser eleito, e ele foi eleito. Então, Renan Calheiros falou assim, esquece PEC e vamos na medida provisória, porque tem base para isso. O TCU já autorizou esse tipo de despesa e Temer fez isso quando assumiu o governo. Como seria essa medida provisória? A partir do dia 2 de janeiro, Lula, novo presidente, ele poderia estender esse estado de emergência que está valendo hoje. E assim ele garantiria por um tempo, e depois essa medida provisória seria votada no Congresso, ele garantiria por algum tempo este Auxílio Brasil de 600 reais.